Oh my God, eu não disse agora, né? Chegou, chegou! Nosso amor jogou pro alto Mas não tudo é sendo sorte Eu me segurei e vou reagir Toda morte vara, eu tenho que ir Preciso de me divertir Puxa as minhas eras, eu quero mentir Oh, 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 oh Toma! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Um, dois, dois Mas não tudo é Sei que eu falei que é melhor pra mim Por um tanto nos caras Mas a vida tem que seguir Não disse agora Não vai Não vai Não vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Música